Mãe, nasci para ser seu dia Viver com teu amor É tudo o que eu queria Ai, coração, ai, coração O meu coração é ter, é te perder, é ter você agora O que é que eu vou fazer pra não sofrer Se você for embora Estrela da manhã, nasci para ser seu dia Viver com teu amor, é tudo o que eu queria Ai, coração, é tudo o que eu queria Ai, coração Música, a minha dança estrela de Fernando Cordão Meu coração é ter, é te perder, é te perder, é ter você agora O que é que eu vou fazer pra não sofrer se você for embora Estrela da manhã, nasci para ser seu dia Viver com teu amor, é tudo o que eu queria Ai, coração, ai, coração Ah, coração, minha doce estrela Canal do YouTube, traz cansação na caminha Obrigado Dilma e obrigado sua mulher Lúcida Alba R$ Legenda por Sônia Ruberti